Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 18 de março de 2020. O objetivo deste vídeo é atender as aulas da disciplina de redes 2 do curso de tecnologia em sistemas para internet da UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Para poder executar este laboratório é necessário carregar e configurar já na camada 3, endereçamento livre, deixar toda a camada de rede configurada, todos os dispositivos alcançáveis entre si. Aqui está o endereçamento que eu estou utilizando aqui na esquerda. O objetivo deste vídeo é a gente configurar um servidor DNS para resolver o domínio hermano.com.br. Vou fazer aqui o meu domínio. E o domínio www.hermano.com.br. Vocês podem fazer a configuração do domínio que quiserem com o nome de vocês ou qualquer domínio que vocês acharem melhor. A topologia é esta. Vou configurar aqui o servidor DNS. O notebook irá tentar acessar o serviço DNS para resolver um domínio. E depois tentar acessar o servidor web de acordo com o endereço IP fornecido pelo servidor DNS. De momento que eu já tenho configurado aqui, eu uso o meu navegador links. Através do notebook eu consigo acessar pelo endereço IP o servidor web. Tem uma página web que já está funcionando. Se eu tentar aqui, obviamente, pelo domínio que eu estou criando ali agora, não vai funcionar. Então, host.notfound não está configurado nem o notebook nem o servidor DNS. É essa configuração que eu vou realizar agora. Aqui eu tenho o servidor DNS, o qual eu tenho instalado uma ferramenta para me auxiliar na resolução de domínios na internet. Essa ferramenta, ela é chamada Bind, ou Bind. Eu vou falar mais Bind por aqui, que eu acho que é mais fácil de pronunciar e rápido. O Bind é uma ferramenta amplamente usada na internet. Muitas, talvez, até vocês usem diariamente ela aí. Quando vocês acessem uma página web, provavelmente o servidor do outro lado pode estar trabalhando com o Bind. Vou ver que versão que está instalado aqui. Tem o Bind instalado na versão número 9. 9.9.5. Está instalado, mas não quer dizer que está rodando. Vamos ver se ele está rodando também. Faço um PSLX. PS mostra os processos. EGREP Bind. Eu vou ter aqui como resultado o DEMON trabalhando no processo 2780. O SRS BIND Named é o nome do programa que roda o Bind. O usuário acabou capturando aqui no EGREP por causa do nome do usuário. Perfeito. Pode estar instalado, pode estar rodando, mas não quer dizer que está escutando na rede. Para verificar se está escutando na rede, eu uso um terceiro comando aqui. NETSTAT, que é o estatísticas, T-U-P-A-N, TUPAN, TTCP, UDP, P, PROXISID, ALL, todos, inclusive, todas as comunicações, as portas abertas e aquelas que estão escutando, as que estão estabelecidas. NETSTAT, para resolver nomes, para não resolver nomes. Como não temos nada configurado com o DNS, vamos colocar o N aqui para trabalhar. O que me interessa aqui é ver que o endereço IP meu está escutando na porta 53. UDP, protocolo UDP, camada 4. Então, se eu tenho toda a camada 3 trabalhando perfeitamente ali, alcançando entre os dispositivos, então a comunicação fim a fim na camada 4, ela já se torna possível. Protocolo UDP, que eu posso mandar diretamente de uma máquina para outra dentro da minha topologia. Para configurar o servidor DNS, o Bind, ele fica instalado, ele instala a configuração dele na pasta barra etc barra Bind. Dá um ls aqui, eu tenho arquivos de configuração e arquivos de banco de dados, que estão por padrão aqui já na instalação do Bind. Eu vou adicionar um novo domínio, então vou direto ao ponto aqui para a gente ver como funciona e já ir estudando aos poucos. Então, vou criar, vou editar aqui o named.conf.local com o editor de texto nano. E aqui eu vou criar uma entrada de zone para o domínio hermano.com.br. O zone é para especificar quantas máquinas estão relacionadas com o domínio, ali a gente aponta quais são as máquinas master e slave. Esta máquina aqui é do tipo master, ela é principal, então esse aqui é o servidor principal desse domínio. E vou gravar o banco de dados desse domínio no db hermano.com.br. Então, este é o arquivo que eu vou gravar. Fechou a configuração do named.conf.local, já está ok. Agora eu vou criar o arquivo de banco de dados. Ele fica armazenado var, cache, bind. E vou criar aqui o arquivo db.hermano.com.br. Poderia ser qualquer nome aqui, eu coloquei aqui por uma boa prática o mesmo nome do domínio, para ficar fácil de trabalhar e encontrar o domínio quando eu tenho muitos domínios no mesmo servidor bind. A primeira entrada que eu vou colocar aqui é o cifrão origin, hermano.com.br. O cifrão origin, ele autocompleta os subdomínios que eu vou estar preenchendo na sequência. É importante colocar aquele ponto final ali, senão o bind pode confundir com outros domínios de outros arquivos, visto que o dmon do bind ele carrega como se fosse tudo um arquivo só. Então aqui colocar o origin da maneira correta é bem importante. Colocar o cifrão TTL em 300 segundos, ou seja, 5 minutos para expirar o tempo de vida de uma entrada para os DNS cache. Como nós não temos outros servidores DNS cache aqui, não é o teste por enquanto, vamos fazer isso também. Não é o caso agora, então vou colocar aqui um valor padrão só para a gente ter como informação. Aqui o coringa, arroba, em soa, quer dizer que qualquer coisa relacionada ao domínio hermano.com.br está com o início de autoridade, start of authority, ou seja, com o início de autoridade para a máquina DNS. Este nome pode ser qualquer um que eu quiser determinar, mas é ideal mapear com uma máquina, é uma boa prática sempre ter um domínio mapeado com o endereço IP que existe, o endereço IP e existe também o DNS, o nome de máquina que você está mapeando. E na sequência eu vou colocar aqui o contato, vou colocar aqui o meu sobrenome, como contato Pereira. Então isso quer dizer o seguinte, é a máquina master do meu domínio é DNS, .hermano.com.br e o e-mail, aqui vem o e-mail do responsável pelo domínio. Então o e-mail do responsável do domínio é pereira.hermano.com.br Esses timers aqui seguintes, eles são usados, é um número serial e os demais são os timers. Eles são utilizados para configuração entre servidor master e slave, ou seja, mestre e escravo. Não é o caso agora, eu só tenho um servidor DNS que ele é o mestre da rede, mestre, perdão, desta zona, e não tenho nenhum servidor escravo na zona. Então eu posso manter aqueles timers ali, eu coloquei um valor padrão ali só para a gente continuar trabalhando. Nos próximos vídeos eu acabo detalhando ali quando a gente tiver um servidor mestre e escravo. Agora com o coringa aqui, todo domínio, todo subdomínio resolvido para hermano.com.br ele deve resolver com o nameserver DNS, ou seja, a máquina principal para resolver os domínios relacionados a este hermano.com.br tem que ser resolvido com a máquina DNS. E a máquina DNS está no in-a20000.10. A gente chama estes últimos dois, estes últimos duas entradas de registro aqui, de glue record, ou seja, glue record e aqui a necessidade, um depende do outro. Então no momento que eu digo que é a máquina responsável pelo domínio é DNS, eu tenho que depois dizer qual é o endereço IP dela. Então aqui um glue record, uma entrada depende da outra. Aqui já deve funcionar o meu DNS. Se eu quiser fazer um teste, posso reiniciar o meu servidor DNS. ETC init.dbind9restart. Posso verificar se deu algum erro na minha configuração, é só fazer assim, egrep.com.br barra var, barra log, barra syslog. Aqui ele vai me trazer, ó, loaded. Bom conferir o horário aqui, ó, 190453. Ele, loaded, quer dizer que ele carregou este domínio. Então se ele carregou este domínio, já deve estar funcionando. Eu vou lá no notebook, eu vou usar um comandinho bem interessante. Ele é um comando que ele apresenta como resultado a mensagem DNS. Até se eu não quiser usar o Wireshark para ver a mensagem DNS, eu consigo ver a mensagem usando este comando, que é o domain internetgroper. Depois do robo eu coloco o endereço IP do servidor DNS. E eu vou perguntar para o servidor DNS, eu faço uma carry para o servidor DNS, se ele é o responsável pelo domínio armando.com.br. Que é, ou seja, o nameserver, DNS. A hora que eu dou um enter aqui, ele diz para mim o seguinte, é a question. Eu tenho uma question e uma answer, ou seja, eu tenho uma consulta e uma resposta. A minha consulta, quem que é o nameserver de armando.com.br? O answer é, por 300 segundos de tempo de vida que eu coloquei lá, é a máquina DNS, armando.com.br. E o additional section aqui é só uma seção adicional apontando qual o endereço IP desta máquina. Se eu quiser pegar o endereço IP desta máquina com outra consulta, eu coloco ao invés do DNS, coloco o A, que significa address, o endereço IPv4. Está aqui o meu question, minha consulta, e ele vai me dar o endereço IP. Opa, eu não tenho o endereço IP, eu não tenho o endereço IP ainda do armando.com.br, mas eu tenho o endereço IP da máquina, dns.irmando.com.br. Está aqui o question, armando.com.br, em address, e o answer, 200, 0, 10, é o endereço IP desta máquina. É claro, isso aqui ainda não funciona o acesso web, eu vou fazer agora. Então, lá no servidor DNS, vou voltar a editar aqui o meu banco de dados, e vou adicionar aqui o servidor web em A, 200, 0, 0, 0, 20. Se eu reiniciar o meu servidor web, ir lá no notebook, eu vou fazer uma nova consulta aqui. E o servidor web, você tem o endereço IP? Ele vai dizer assim, então, o servidor web, irmando.com.br, o endereço IP é 200, 0, 0, 20. Aqui eu posso adicionar todos os dispositivos, se eu quiser, da minha rede, todos os domínios que eu quiser da minha rede, mas eu quero adicionar, na verdade, o www, ver se ele funciona. Vamos colocar aqui, o www, em A, 200, 0, 0, 20. Re-iniciar o servidor DNS, vou lá fazer um dig novamente aqui, ver se o www funciona. Funcionou, olha só, www.irmano.com.br, ele resolve o endereço IP 200, 0, 0, 20. Será que já funciona pelo links, pelo navegador links, http, 2.000, barra, barra, www.irmano.com.br? Não funcionou, host not found. Na verdade, aqui tem um erro, eu ainda não configurei o etc, barra, resolve.conf, que é onde eu coloco a configuração padrão do servidor DNS no Linux. Name server, eu vou colocar o endereço IP do servidor DNS, 200, 0, 0, 0, 0, 10. Salvar essa configuração, não preciso reiniciar nada aqui, agora eu vou testar. Olha só, links www.irmano.com.br. Página web do Irmano, olha só, já está resolvendo. Então, se já funciona o www.irmano.com.br, deve funcionar também o www.irmano.com.br, concordam? Não, não concordo, é o host not found. Não é problema do resolve.conf, agora é problema meu de configuração do servidor DNS. Lembra que eu coloquei aqui um dig e ele não retornou o endereço IP, que era o dig.irmano.com.br, não veio o endereço IP, o answer é 0, olha só. Eu não tenho o endereço IP para irmano.com.br. Tenho que colocar uma entrada coringa aqui no meu servidor, que vai dar certo daí, olha. Vou colocar um coringa em A200.0.20, reiniciar meu servidor web. Então, com a entrada coringa, coringa, perdão, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Agora funciona sem www, com www, certo? Uma boa prática é deixar a configuração do servidor web mais bonitinha aqui, olha. Eu posso usar o canonical name, usando apenas o coringa. E colocar o web em A, arroba, arroba, em CNAME, arroba, quer dizer que o canonical name aponta para o arroba, aponta para o coringa. E o www também aponta para o coringa. Aqui é só uma boa prática para não ficar enchendo no endereço IP o meu servidor DNS. Salvo essa configuração, restarto o Bint, vai continuar a função normal, o meu acesso aqui, links com www e CNWWW. Olha só, página do Armando, acessando. Quase encerrando o vídeo aqui, vou tentar fazer um teste pelo Slitass. Será que eu não configurei o DNS aqui? Vamos ver. 200, 0, 0, 10, 200, 0, 1, 101, 101, 101, está certo, funcionando. Ah, hermano.com.br. Ah, funcionou. Agora eu tiro o www. Olha lá, mesmo, funcionou os dois sites. Ok? Pessoal, basicamente era este o vídeo, que eu gostaria que vocês reproduzissem essa informação aí na próxima aula. No próximo vídeo eu vou estar explicando como funciona a mensagem DNS. Vamos estar escovando bits da mensagem DNS. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.